Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje vou trazer uma receitinha maravilhosa de um bolo saudável de banana, gente, porque convenhamos, né? Se tem uma coisa que madura rápido e estraga rápido é a banana, mas depois de você aprender essa receitinha, eu tenho certeza que você nunca mais vai jogar fora, porque fica maravilhoso esse bolo, gente, para aquele cafezinho da tarde, para o café da manhã e além de tudo é super saudável, não vai açúcar, não vai farinha, não vai leite, eu tenho certeza que vai fazer a alegria da sua família, inclusive da criançada, porque não é porque é fit, não, que você não pode dar para as suas crianças, eu tenho certeza que eles também vão amar, tá bom? Então, a receita está toda aqui na descrição e antes de começar o vídeo, lógico, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, aqui tem vídeo três vezes por semana com muitas receitas saudáveis, receitas que não vão açúcar, que não vão farinha, que vão te ajudar aí na sua dieta e até mesmo a cuidar melhor da sua saúde, tá bom? Já me segue lá no Instagram também, porque lá eu tenho um conteúdo diferenciado, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia para vocês, eu falo um pouco mais direto com vocês, então me segue também no Instagram. Então agora chega de blá blá blá, vamos para o vídeo? Vamos para essa receitinha? Tenho certeza que vocês vão amar, bora lá! Gente, então para essa receita, vocês vão precisar de seis bananas bem madurinhas, tá? Quanto mais maduras, melhor. Vocês vão precisar de duas xícaras de flocos finos de aveia, tá? Tem que ser flocos finos. Nós vamos usar também um terço de xícara de óleo de coco. Uma xícara de nozes para dar aquela crocância na nossa receita. Uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Nós vamos usar também duas colheres de sopa bem cheia de açúcar de coco para a gente caramelizar a nossa forma. Vamos usar quatro ovos. E canela a gosto, tá gente? Canela é opcional, eu gosto bastante porque canela com banana combina bem o sabor, então a gosto de vocês. Primeiramente, nós vamos começar amassando essas bananas. Nós não vamos bater elas no liquidificador junto com a massa, justamente para ficar os pedacinhos, né? No meio do bolo, fica mais gostoso. Então, só vai amassar com o garfo mesmo. E aí, nós vamos levar para o liquidificador todos os ingredientes, menos a nozes, a banana amassada e o fermento em pó. O restante, a gente vai bater no liquidificador até ficar bem homogênea essa massa aí, tá? Tendo a nossa massa batida já bem cremosa, a gente vai unir ela em uma travessa com a banana amassada. Vamos misturar bem. Pra ficar bem, pra ficar bem encorpado. Depois de bem encorpado, nós vamos colocar a nozes. E por último, gente, nós vamos colocar o nosso fermento em pó. Essa massa fica maravilhosa. Já de início, você já vê que ela vai ficar bem cremosa e bem macia. Depois de tudo bem misturado, a gente vai pegar a nossa forma. Essa forma aí é uma forma de 25 centímetros. Nós vamos untar ela com óleo de coco, salpicar a açúcar de coco, colocar as outras três bananas picadas no fundo da forma. E por cima, a gente vai colocar a nossa massa. Aí nós vamos levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. Ele ficou assando, gente, mais ou menos 35 minutos, tá? Vai depender bastante do teu forno aí. Faça o teste do palito pra ver se tá ok. E aí o resultado, olha, foi esse daqui. Como eu usei uma forma sem fundo, foi bem facinho de desenformar. E olha que maravilha, gente! Ficou muito macio e muito cremoso. Ficou muito macio e muito cremoso. E aí, gente? Salivou aí? Nossa, ficou bonito, né? Ficou bonito e ficou gostoso. Eu, infelizmente, não pude provar, porque eu não tô podendo comer ainda as nozes e a aveia em flocos. Mas o maridão provou e deu a opinião dele. Veja aí. E aí, amor? Experimenta. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Seja sincero. Nossa, tem... Não é castanha? É nozes? Tem nozes. Hum, bom! E aí? Não é joativo, não. Não é muito doce, não. Ficou provado, amor? Ficou. Ai, que bom. Então, 10. Jóia! Eu vou passar a vontade, mas tudo bem. Se você gostou... Gostei. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço pra você compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder. Principalmente aquela amiga, aquele amigo que tá fazendo dieta e precisa de umas diquinhas extras aí pra fazer um doce bem legal e saudável, tá bom? Compartilhe bastante aí no WhatsApp, no grupo da família. E deixe seu like. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante pro canal. E eu quero que vocês deixem um emoji de banana se você assistiu até aqui, tá bom? Que eu vou passar pra te agradecer por ter assistido até o final. E já me conta também de que cidade que você tá falando. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho